Como escolher o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que atende ao teu objetivo. Então, pra tu conseguir identificar qual o melhor investimento, tu precisa saber primeiro os teus objetivos. Pra que tu quer investir? Porque fato é que a gente não investe pra ter só um número a mais na conta, né? Tu investe pra alguma coisa, ou pra independência financeira, ou é pra viajar pra algum lugar, ou tem algumas coisas que tu quer fazer. Tem alguns objetivos teus, tá? Ou é pra comprar uma casa em determinado prazo, mas tu investe com algum objetivo. A depender do prazo desse teu objetivo, tu tem um foco. Um foco. Ou vai ser renda fixa, ou vai ser renda variável, ou vão ser investimentos mais conservadores, ou tu vai pra Bolsa de Valores. Por exemplo, se eu quero investir um dinheiro que eu vou resgatar daqui 7 meses, por exemplo, eu vou colocar na Bolsa de Valores? Eu vou investir só em ações? Não. Eu vou investir em fundos imobiliários? Não. Eu vou implementar o método investidor sempre em alta no que se refere à parte da Bolsa de Valores? Não. Por quê? Isso tem que ser pensando em longo prazo, certo? Falou em Bolsa de Valores, longo prazo. Existe uma trindade impossível no mundo dos investimentos. Rentabilidade, segurança e liquidez. Sempre tu vai ter que abrir mão de uma dessas coisas quando for escolher um investimento. Então, como é curto prazo, tu vai abrir mão de rentabilidade. Vai render pouco mesmo. Tu vai ter alta segurança e alta liquidez. O que é liquidez? A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, se tu tiver um objetivo de curto prazo, se tu precisa daquele dinheiro para curto prazo, é renda fixa, não é a Bolsa de Valores. Se tu precisa desse dinheiro para médio prazo, o que é médio prazo? De 2 a 5 anos. Então, se tu precisa, sei lá, quero fazer uma viagem daqui 3 anos, quero casar daqui 4 anos, quero comprar uma casa daqui 4 anos e meio, aí tu vai investir em renda fixa também, mas tu precisa fazer isso, tu não necessariamente tem que investir naquele tipo de investimento mais conservador, que é o ideal para curto prazo, para curtíssimo prazo, tá? Tem outras opções que tu pode escolher ali. Agora, se tem um objetivo, um ou mais objetivos de longo prazo, o que que é isso, são objetivos de longo prazo? Aquele dinheiro que tu quer resgatar daqui 5 anos ou mais. E aí tu pega a comunhão de objetivos que tu tem. Então, quando eu tô, olha só, qual é a pergunta? Como escolher o melhor investimento? Quando eu tô focando no curto prazo, é uma coisa. Quais são as alternativas? Tesouro Selic, fundo de tipo simples com taxa zero da administração. Na minha visão é isso aí. CDB não entra, nem com liquidez diária, no conta, não entra, porque o risco é muito maior. Eu tô emprestando dinheiro para uma empresa, não para o governo. Eu prefiro emprestar meu dinheiro para o governo, que se faltar dinheiro para ele, ele pode, inclusive, imprimir dinheiro. Uma empresa, ela quebra e pode levar todo meu dinheiro embora. Então, se eu tô focando na renda fixa, eu tô focando na forma mais conservadora possível mesmo. Por quê? Porque ali eu sei que eu não vou ter grandes multiplicações. Então, eu quero segurança total. Se eu tô investindo com foco no médio prazo, curto prazo até 2 anos, tá? Médio prazo entre 2 e 5 anos, poxa, aí eu posso ficar nesses dois, Tesouro Selic, fundo DI do tipo simples com taxa zero, ou quem sabe, se eu quiser, se eu tiver um valor fixo, eu posso escolher um Tesouro Prefixado. E quando eu foco no longo prazo, não vai ser um melhor investimento. Vai ser uma combinação de investimentos. Se tu quer, tá sempre em alta.